Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Sintor Felipe e como alguém pediu no comentário aí do último vídeo gravado em primeira pessoa nós vamos fazer baliza na visão do motorista aqui é lavada, aqui é um local que geralmente eu treino baliza já com os alunos que moram mais próximo dessa região que é uma rua onde tem faculdade, tem um condomínio com várias torres então geralmente tem bastante lugar para fazer baliza então nós conseguimos fazer uma grande repetição aqui vamos iniciar naquela baliza se tiver mais baliza subindo a rua eu faço para vocês mais de uma vez nesse vídeo, tá bom? então vamos lá? lembrando pessoal baliza como qualquer outro treinamento técnico necessita de treinamento de repetição se você pede para o seu instrutor para fazer aula de baliza e fica 30 dias sem fazer baliza provavelmente você perde um pouco da prática, ok? vamos lá seta para a direita eu vou mirar a minha traseira no mesmo sentido ali paralelo à traseira do carro da vaga do lado ó mais ou menos essa visão aqui, ó tá? engato a ré todo o volante todo o volante para o lado da vaga verifico se não tem carros passando ao meu lado e agora eu vou encontrar o segundo farol daquele carro preto o farol que está na calçada, tá? olha lá, o segundo farol apontado na minha traseira eu não enxergo pessoal, não é bom que vocês façam isso aqui, ó enxergue toda a calçada porque pode dar errado a marcação, tá? tem que ser só, ó, a pontinha da traseira no farol certo? alinho o volante meia volta e uma inteira para carros sem direção hidráulica para carros com direção hidráulica nesse caso aqui, pessoal eu vou usar a referência da minha maçaneta primeira maçaneta dessa porta entrando um pouco para dentro da guia ó no caso do meu carro eu tenho um retrovisor elétrico então eu posso abaixar aqui o retrovisor, tá vendo? ó maçaneta entrando um pouquinho para dentro da guia aqui todo o volante para o lado da rua e entra com o carro até alinhar ao meio fio sempre de olho no carro lá de trás, tá? no carro aqui de trás por esse retrovisor ou por esse aqui e vou entrando até alinhar o carro junto ao meio fio fica alinhadinho alinhou? eu alinho as rodas alinhando meia volta e uma inteira no volante para carros com direção hidráulica e elétrica para carros que não tem direção hidráulica duas voltas completas, tá? agora eu vou para frente equilibrando o meu carro entre o carro da frente e o carro de trás, tá? uma outra coisa também eu queria mostrar para vocês é o que? Felipe, como que eu sei que eu estou próximo do carro de trás? vou tentar ajeitar aqui para vocês verem olha, eu vou dar ré até o limpador de para-brisas começar a chegar próximo do vidro do carro traseiro o carro de trás, ó entrou para o vidro, tá vendo? é uma referência que eu tenho que já está próximo aí você vai lá e confere no retrovisor beleza? então você tem essa referência para saber se já está ficando próximo do carro de trás quando a bolinha do limpador de para-brisas lá começar a entrar para o vidro do carro de trás ali e isso vai mostrar para você que já está próximo, tá bom? pessoal, agora para sair da vaga vocês viram que eu já me afastei até um pouco mais para trás, né? chegar mais próximo de trás para que eu ganhe espaço aqui na frente seta para a esquerda todo o volante para o lado da rua engato a primeira marcha e vamos lá olhar no retrovisor para ver se eu posso sair da vaga minha embreagem acelera um pouquinho vai segurando o ponto segurando o ponto segurando o ponto soltando a embreagem só agora meu pé sai de lado, beleza? vamos ver se tem mais uma mais uma vaga aqui que eu queria mostrar para vocês aí eu faço para vocês novamente, tá? você que está gostando desse tipo de conteúdo gravado em primeira pessoa na visão do motorista por favor, deixe seu like aí deixe no comentário para eu saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo, tá? ó, tem uma vaguinha aqui ela é um pouquinho maior mas eu vou fazer para vocês para representar esse passo a passo, ó um passo da vaga um pouquinho para frente do veículo do lado está vendo a distância que eu estou mais ou menos? de um metro do carro do lado marco a traseira traseira com traseira beleza, mais ou menos aqui todo o volante para o lado da vaga reparem outra coisa também, pessoal que eu passei o meu retrovisor um pouquinho para frente do retrovisor do carro do lado isso pode ser uma boa opção também para você marcar porém, traseira com traseira é bem mais eficaz, tá? traseira com traseira, ó tá vendo? minha traseira alinhada com a traseira dele é bem mais certo que vai funcionar o passo a passo, tá bom? todo o volante para o lado da vaga já engatei a ré agora eu vou encontrar o segundo deixa eu erguer meu retrovisor que eu abaixei aquela hora, né? eu vou encontrar o segundo farol daquele carro preto nesse retrovisor aqui, tá? faço meia embreagem vou trabalhando meia embreagem e freio, tá? não sei se vocês conseguem meus pés ali, ó esse eu estou apertado até o final aqui eu estou na meia embreagem e só mexo o freio eu não sei se vocês conseguiram ver que eu estou com o celular na cabeça e não consigo ver muito a tela ó encontrei o segundo farol não passei demais não vi a calçada toda alinho as rodas dando meia volta e uma inteira no caso do meu retrovisor elétrico aqui, tá vendo? eu abaixo o meu retrovisor para mim ver o lance da maçaneta entrar para o meio fio ó essa hora aqui é o que vai medir a distância que você vai ficar junto à guia, tá? então se você entrar pouco você fica longe se você entrar muito encosta o pneu eu vou encostar o pneu aqui de propósito só para vocês verem o que vocês fazem caso isso aconteça duas situações que podem acontecer aqui eu encostar o pneu e não conseguir ir mais para trás ou eu chegar muito próximo do carro de trás e não ficar dentro da vaga ó então vamos supor que eu entrei demais com a maçaneta aqui certo? ó entrei demais todo o volante para a rua entro até ó ó o pneu encostou aqui já tá vendo? lá ó Felipe eu não consigo ir mais para trás o carro não ficou alinhado o que eu faço? simples pessoal todo o volante para a direita põe em primeira marcha e vai para frente até alinhar o carro o meio fio alinhou? ó ficou alinhado tá vendo? ficou até bem coladinho com a guia uma volta e meia alinhou as rodas e vou um pouquinho para frente beleza? e o carro está estacionado tá bom? pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo você que gostou por favor deixe seu like você que está chegando agora eu sou o instrutor Felipe sou o instrutor e terapeuta do trânsito e atendo pessoas habilitadas tá bom? então é isso se vocês gostaram façam isso que eu falei me sigam lá no Instagram também um grande abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo